Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Marques, vice-regente, Antônio Gerson, instrutor de linha de frente, Valdeilson, tem um total de 66 componentes, com vocês, para vocês, renascer em julgamento! Marques, vice-regente, Antônio Gerson, instrutor de linha de frente, Valdeilson, com vocês, renascer em julgamento! Marques, vice-regente, Antônio Gerson, com vocês, renascer em julgamento! Marques, vice-regente, Antônio Gerson! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!